Alexandre, muito grato pela resposta, foi claro, ótimo, fico feliz, apenas fiquei com uma dúvida, se a operação da Mills parece ter uma execução melhor, o interesse pela AMAC em detrimento da Mills seria uma questão de precificação, com certeza, com certeza, a Mills também teve análise que saiu no canal nesse final de semana, saiu no dia seguinte, no mesmo dia, mas saiu junto ali, tá, nesse final de semana saiu Mills e saiu a AMAC, a Mills, com uma precificação que eu não vejo como provavelmente descontada, a operação está muito bem, mas é a teoria do Chevette, certo, no caso ele não é bem o Chevette, mas é a teoria do Chevette, você tem uma BMW série 3, zero, só que está custando um milhão e meio, eu não vou pagar um milhão e meio numa BMW série 3, não vale um milhão e meio, eu nunca vou me desvencilhar daquilo ganhando dinheiro, vou me desvencilhar daquilo perdendo grana, eu estou pagando muito mais do que vale, indiscutivelmente, a BMW é muito mais carro do que o Chevette, mas eu não vou pagar um milhão e meio para uma BMW, porque como investimento não vale a pena, o Chevette, por sua vez, meia boquinha, vai precisar dar um banho de loja, mas eu consigo vender a 3, 4 vezes o preço que eu paguei, ótimo, como o carro, não tem discussão, o BMW, 200 vezes melhor, mas como investimento, eu ganho dinheiro quando eu compro mais barato e vendo mais caro, e eu não vou conseguir fazer isso com a BMW, não vou conseguir pegar ali a Mills e comprar nesse preço e vender mais caro, possível, é sempre possível, mas eu não vejo minha chance, minha probabilidade de chance muito positiva ali, no caso da Mark, o Chevetinho, outra vai, e nem dá para chamar de Chevette, porque não está negativa a operação, só a precificação ridiculamente abaixo do que está entregando, ridiculamente, bem abaixo, ridiculamente acho que é forte, mas bem abaixo do que está entregando, então assim, é dinâmica de custo-benefício, essa é outra coisa que tem que quebrar no mercado financeiro, eu não ganho dinheiro quando eu compro a melhor empresa da bolsa, eu ganho dinheiro quando eu compro discrepância, eu ganho dinheiro quando eu compro irracionalidade, eu ganho dinheiro quando eu compro descasamento, realidade nárnia, é aí que eu ganho dinheiro, eu ganho dinheiro quando eu pego um negócio que vale alguma coisa, e compro troco de banana e vejo aquilo atingir o preço que faz sentido, certo? Banco do Brasil, é o banco que você tem em conta? Não é, é o banco que você prefere? Não é, é um grande banco? Não, não é, mas é o banco que estava custando 28, 33 reais, sem qualquer sentido, discrepância, ponto, acabou, certo? Santos Brasil, você entende, você gosta de porto, você acha que é um bom negócio, transporte internacional, comércio internacional, então, olha, quase que eu falo palavrão aqui, certo? Não me preocupo muito com essa questão, a coisa do meandro, do handling, eu tive que aprender aquela jossa para entender qual era a operação, é um negócio que te interessa? Zero, zero, tá? Mas a operação fez o follow-on, preço afundou, de graça para a entrega operacional, discrepância, ponto, nárnia estava falando preço, a realidade estava falando outra coisa, acabou, login, cabotagem, eu nem sabia o que era cabotagem antes de entrar nessas duas operações, tanto a Santos Brasil quanto a login, login, cabotagem, pô, mas dinâmica e tal, não sei o que, desesperaram porque estavam pensando em votar a BR do mar, no meio do rolo de querer votar outras reformas que tinham muita, 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 muita preferência versus a BR do mar, nunca ia ser votado naquele momento, foi comentado aqui, nunca vai ser votado, preço derreteu, derreteu, eu compro, bora, a operação está mais ou menos bem, bora, comprei 40%, 45% em 20 dias, por quê? Porque nem viaja, não se ganha dinheiro comprando a melhor empresa da bolsa, não se ganha dinheiro, é isso que o tal do Bárcio lá parece não entender, não se ganha dinheiro comprando o melhor, e outra, quem disser, ah, mas ele ganhou muita grana, sim, se eu entrar no início do mercado financeiro brasileiro, qualquer coisa que eu vá comprar, vai estourar, é só comprar a coisa mais segura possível e esperar o tempo, hoje em dia, que o negócio não é bem assim, aí ele está encontrando um pouco mais de dificuldade, porque não é o mesmo joguinho, de botar dinheiro e ficar quieto, de qualquer forma, não adianta eu comprar a empresa mais segura, a melhor empresa, que melhor roda, se eu não estou considerando preço, não funciona assim, eu não ganho dinheiro com a, eu não ganho dinheiro quando alguém bate na mão e fala, vou escolher a empresa certa, parabéns, não é assim que funciona, eu ganho dinheiro quando eu encontro discrepância, eu não ganhei duzentos e poucos por cento em OceanPack, porque era a empresa que todo mundo queria, não, eu ganhei porque justamente, neguinho viajou, totalmente, e o preço caiu violentamente, Banco do Brasil igual, Mills, Santos Brasil, Login, Apivida, tudo isso é sempre a mesma, Odontoprévio, o tempo atrás, mesma coisa sempre, consistente, Arezzo, consistentemente, hoje Arezzo todo mundo quer, mas já está voltando nos 45, certo? Lá atrás, pegamos ele também, então assim, tem uma lista de operação assim, não ganho dinheiro, desculpa, eu me estendi aqui, mas é que a gente está com tempo, não ganho dinheiro quando eu pego a operação, que é a mais top, é que mais vende, eu ganho dinheiro quando tem discrepância entre o que eu estou pagando e o que eu vou receber lá na frente, esse é o ponto, isso é o que dá grana, certo? Por isso que a galera fica toda impressionada de, ai, não sei o que e tal, que meu portfólio está, você não interessa quando o teu portfólio está, certo? O que eu quero é justamente, parte dos ativos maturando, pegar aquele dinheiro e jogar no que está no lixo que ninguém quer, porque esse ciclo faz com que eu continue crescendo, crescendo, crescendo o patrimônio, certo? Não é o que me dá patrimônio nós não chegar no bar e falar que meu portfólio está rendendo 300%, isso não dá patrimônio, certo? O que dá patrimônio é justamente eu conseguir pegar dinheiro de lucro de operações e jogar onde está no pó da rabiola e fazer aquilo dali, aquele fluxo girar de novo, certo? Hoje, é OceanPact que está liberando dinheiro para as operações mais baratas, mas há pouco tempo atrás era eu tirando de outras operações para botar em OceanPact que estava em 1,86, em ponto? Ah, mas o portfólio quanto é que está, tanto faz quanto é que está o portfólio, só estou triplicando, quadriplicando o valor do ativo. Pouco me interessa quanto é que está o portfólio. Ah, o portfólio como um todo não interessa, não interessa, não interessa. Eu não quero conversa de bar, eu quero ganhar dinheiro, certo? Não importa, mas como é que você vai comprar um lixo desde a operação? A gente conversa quando a operação estiver me pagando 300%, 400% aí a gente conversa, certo? Não tem. Então sim, nesse caso sim. A diferença ali é custo-benefício, é o preço que eu estou pagando versus o que a operação me entrega.